O que é que ele tem? Não tem gacho. Nem vi se tem em play aqui. Tem. Ah. Oi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. . 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 Airdrop incoming Ah velho, não acredito mano Ai mano, não acredito velho É a mais... é o perk mais odiado Está, base de lançamento Seu fone é HyperX? Sim, é HyperX Aplausos 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Não tem granada. O que é isso? 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 O que é isso?